Efetivamente, nós tínhamos a esperança, não queríamos falar muito do assunto, mas tínhamos esperança que ela pudesse sair hoje. Confirma-se que saiu. Trata-se de uma pessoa a quem podemos tratar de forma acelerada o seu pedido de nacionalidade portuguesa. Portanto, é uma satisfação verificar que pudemos, dessa maneira, dar um contributo, pelo menos no caso dela. Naturalmente que há ainda mais que precisamos que sejam libertados. Aliás, queremos que sejam libertados todos os reféns e é o nosso apelo para o Hamasco. Portugal tem a indicação de quantos outros reféns ainda estão? Portanto, serão 239 de acordo com as autoridades portuguesas, são menos. Não quero dar mais números porque estamos agora a tratar de forma sigilosa com diversas autoridades.